Nesta cerimónia comemorativa de mais um feriado municipal, quero começar por solicitar todos os munícipes com o desejo de um ano de 2018, com confiança, felicidade, saúde e esperança. Faço com a convicção das razões que me permitem acreditar no futuro. Somos, de resto, um conselho com pessoas dinâmicas, com capacidade organizativa e empreendedora. E permitam-me que, deste ponto de vista, abra um parênteses precisamente para muito do que eu poderia ter dito naquilo que era a minha motivação, enquanto autarca, enquanto responsável máximo da autarquia, para atribuir esta chave da Vila de Óbidos ao ex-presidente da Câmara, Telmo Faria. Quero, de resto, também dizer que felicito todos vereadores que me acompanham, quer seja do Partido Socialista, quer seja do PSD, a forma unida, sem discussão, à atribuição por unanimidade desta chave da Vila de Óbidos. Isto mostra também a grandeza e a maturidade democrática e, por outro lado, demonstra o inquestionável reconhecimento da sociedade de óbidos e de todos os cidadãos de óbidos em relação àquilo que foi o trabalho de Telmo Faria durante 12 anos à frente da Câmara Municipal de Óbidos. De resto, Telmo, permite-me que te diga, este feriado municipal, esta comemoração evocativa, é sempre muito importante e tem sempre um tema, tem vindo a procurar ter um tema desta feita, o tema deste feriado municipal, o património. Pode haver aqui uma espécie de dicotomia, se estamos a falar de património, porquê que estamos no Parque de Ciência e Tecnologia. Precisamente por um ato simbólico que entendi e que fui acompanhado, de uma obra que foi uma obra que foi uma obra nem sempre consensual, nem sempre compreendida, mas que foi um rasgo de sonho, um rasgo de uma certa revolta e de uma insatisfação constante que o Telmo Faria tinha enquanto governava. Esta insatisfação de que Óbidos, por ser pequeno, não tem que ter, ou não tem que estar resignado à sua pequenez. Ele pode ser pequeno na sua dimensão, mas grande no sonho e grande na concretização. E, portanto, o Telmo teve, em determinada altura, aqui dificuldades, e eu, que fiz parte da sua equipa, tive essa honra, esse orgulho, como de resto o Pedro Félix, que esteve desde a primeira hora que o Telmo Faria. Nem sempre isto foi uma matéria consensual. Foi preciso, muitas vezes, o Telmo convencer muita gente. convencer os mais próximos, que eram mais céticos. Numa equipa é sempre importante termos estes equilíbrios também. E, de facto, o Telmo teve essa capacidade de sonhar, essa capacidade de convencer, e nós sabíamos a dificuldade que tínhamos para que a sociedade, de um ponto de vista geral, compreendesse porquê que o Conselho de Óbidos estava a empreender numa agenda ainda pouco conhecida. Mas porquê um parque tecnológico? Eu também, em casa, ouvia isso muitas vezes. Porquê um parque de ciência e tecnologia? Mas ainda bem, em boa hora. E, de facto, quis que esta iniciativa fosse aqui, também simbolicamente, para receberes esta chave, que é a chave do sonho que tiveste para esta casa. Quero desta feita também, e ainda em modo de reconhecimento, pela coragem que tiveste e que tivemos, naquilo que é uma reforma em absoluto num território, e que é a partir dele que nós podemos gizar novas políticas de desenvolvimento com coesão, com equilíbrio, para várias gerações. Estou a falar da educação. Fazer aquilo que se fez à época, ter a coragem de ir à frente daquilo que era o tradicional. Nós tínhamos, lembro, 17 escolas, 17 escolinhas. A nossa escola no Aralho, que, de facto, teve a sua relevância e a sua importância, Telmo. Tudo o que vivemos teve uma grande importância. E eu acho que foi importante vivermos estas circunstâncias. Porque esse foi verdadeiramente o gás, a energia, o rasgo, a vontade da mudança que nos inspirou. E, portanto, teve esse lado positivo. Mas dizia eu que fechar 17 escolinhas para concentrarmos, não apenas para termos a dimensão do edifício bonito, não para podermos dizer que tínhamos aqui, em Óbidos, escolas, do ponto de vista da arquitetura, extraordinárias. Mas porque tínhamos o entendimento que, para chegarmos a ter resultados educativos, para chegarmos a ter modelos educativos de ensino-aprendizagem, nós precisávamos de mudar a nossa, digamos, geografia e arquitetura física de escola. E também aí houve muita determinação da equipa. Eu tive essa honra, volto a dizê-lo, de estar desde a primeira hora com o Telmo Faria a defender aquilo que, porventura, não foi compreendido em muitos momentos. Foi preciso começar a conversar com os presidentes de junta à época. Alguns com grande dificuldade em retirar da sua aldeia, das suas terras, a escola, para ter escolas noutro sítio. Hoje parece que isto é um dado adquirido. Foi fácil, foi um processo fácil. Não foi, não. Foi muito difícil. Mas, cá está. a energia, o gás que o Telmo Faria tinha e que se soube rodear mostrou que era possível e hoje Óbidos é percepcionado desse ponto de vista como um território ímpar. E, portanto, para além de tudo o que escrevi, quero aqui reiterar e enfatizar, digamos, estas pequenas referências e que o Telmo deixou-nos sobretudo um grande legado. A mim, à minha equipa deixou-me sobretudo um legado muito grande, mas muito difícil. Porque não há que o esconder. Não vale a pena. Eu sou assim. Sou, creio, simples, leal, transparente e sempre temi suceder a Telmo Faria. digo hoje e assumo como se calhar nunca assumi. Por uma razão simples, é que era difícil. Nós tivemos circunstâncias e eu, em particular, tive circunstâncias muito difíceis nos últimos quatro anos. Foi a circunstância de ter um legado muito forte, deixado por Telmo Faria, com a circunstância de um conjunto de insolvências a cair e uma troika a cair no nosso território, em conjunto com uma outra circunstância que era uns fundos comunitários que tardavam em chegar. mas assumimos isso com muita determinação e agradeço à minha equipa que me acompanhou na altura, a toda a estrutura da Câmara, funcionários da Câmara Municipal que, desse ponto de vista, me deram muita energia, muita força e que souberam, acima de tudo, responder ao desígnio principal que era servir e servir bem os nossos concidadãos. Enquanto Presidente eleito e líder de uma equipa, assumo a minha responsabilidade em estimular a mobilização e a aproximação entre eleitos e eleitores, seguindo os princípios da humildade, confiança, transparência, verdade e honestidade intelectual. Acredito que, com estes valores, vamos ser capazes de transformar as grandes dificuldades em oportunidades de crescimento. Acredito e conto com todos, todos juntos, sem exceção, para a construção e continuidade de um ciclo que nos manterá o orgulho e acrescentará ainda mais orgulho. de mim e da minha equipa contarão com muito trabalho e ainda a certeza de vos ouvir e tentarmos usar as nossas capacidades para melhorar a vida de todos, famílias, jovens, idosos, instituições, associações e empresários. Apesar das adversidades que vamos encontrar, temos motivos, como referi anteriormente, para, em conjunto, estarmos confiantes quanto ao nosso futuro. Neste dia, é desse futuro que vos quero falar. O Conselho de Óbidos tem vindo a afirmar-se na senda nacional e internacional, com novas agendas, todas elas com denominadores em comum, criatividade, identidade, inovação, desenvolvimento e demonstração. É por isso que, a partir de hoje, o nome da nossa macro-estratégia passa a designar-se por Óbidos ID. Toda esta estratégia responde aos sete eixos de atuação. A educação, o desenvolvimento económico e natural, o desenvolvimento social, o desenvolvimento comunitário, a requalificação urbana, desporto, saúde e bem-estar e governança.